Boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, me retratar nesse plenário, porque no âmbito da direção da POSP nós tivemos, nós estamos com vários diretores deslocados, muitos ainda envolvidos com processos democráticos internos, e eu fui em estado de última hora vir aqui colaborar com o debate e acabei me atrasando no trânsito de São Paulo. Mas já está combinado, nós vamos ter uma sequência de discussões a respeito disso, e aí, é claro, vamos estar mais atuantes, participando dessa discussão. Embora a POSP tenha um acúmulo sobre o tema, e trata-se de estar socializando esse acúmulo com os demais setores da sociedade. Na verdade, a minha intenção era, sim, apenas fazer uma saudação, e eu acho que nós vamos ter que aprofundar mesmo. porque é óbvio que, em princípio, a gente não vincula a lógica de disciplina, a necessidade da disciplina, em princípio, para você estabelecer um processo educacional. e eu não vou me aprofundar, mas é para colocar essa temática como dúvida. Mas é muito sintomático que isso vem à tona no momento em que se apresentam déficits e déficits de profissionais no país, na formação, na área de física, de geografia, de química. Nós estamos vinculando esse debate, de fato, a uma propositura educacional e pedagógica, ou queremos, como gestores, tentar resolver um problema de déficit de profissionais? Isso que é o primeiro grande questão. Eu até faço essa pergunta, porque é recorrente, como a gente está tratando de ensino médio na escola pública, é recorrente a gente ter que fazer esse tipo de debate. mas eu suponho que esse debate não esteja posto para as escolas de ensino médio privadas. Esse debate não está posto lá. Mas a finalidade do ensino médio, da escola pública é outra? Nós precisamos fazer essa discussão. Então, são temas que eu penso que a gente vai ter que aprofundar. Não se trata de negar, claro, quem não gostaria de ter um Guarnieri, um Machado de Assis como professor. Mas não é disso que se trata. Se trata, inclusive, do ponto de vista de formação de professores, qual política que nós vamos ter para atender a demanda nas áreas que... E se há reconhecimento, que não há interdisciplinariedade, sem uma profunda disciplinariedade, sem uma profunda disciplina, tanto do ponto de vista de composição curricular, como do ponto de vista de intervenção pedagógica, fica difícil a gente pensar isso. Eu queria, então, agradecer profundamente o convite, colocando já nessa pequena fala um ponto para que a gente possa continuar aprofundando. acho que a ideia de que é necessário que os gestores negociem, tenham uma série de qualidades, como citadas, é importante, mas nos últimos 20 anos nós não assistimos isso aqui no Estado de São Paulo. Quizá a gente consiga, para o próximo período, ter mais diálogo com a Secretaria da Educação, para que, de fato, o ensino médio no Estado de São Paulo tenha uma finalidade, respeite os estudantes e não utilize, digamos, argumentos pedagógicos para justificar a falta de professores ocasionada pela desvalorização desses profissionais. Muito obrigado. Obrigado.